Fala galera, beleza? Vamos lá, estamos de volta aqui Ai Golf Duty né Vamos lá Não trouxe praticamente vídeo Nenhum cara, porque Primeiro Mano, a primeira semana Na verdade pra mim, foram os meus 3 dias Do jogo Foi um inferno Inferno Infernal Maldito Mas ai eu fui vendo as notícias E tal, fui vendo que Ia sair os patch pra consertar As paradas e tal Fui acompanhando, mas ai No quarto dia Eu ia falar na quarta vez Eu já tinha jogado várias vezes No quarto dia Eu desinstalei o jogo, fiquei muito puto Fiquei muito puto Tanto que foi por isso que eu quebrei o controle Mas eu não vi O meu caso aqui Certo Ai beleza Eu soube que Essa semana No caso ontem Foi ontem Ontem, antes de ontem Não lembro Ia sair um patch Que ia arrumar uma coisa pra caralho Eu falei Ah, vou baixar o jogo de novo Foi o que eu fiz Eu baixei o jogo Certo Ai eu joguei um pouco ontem Ai eu Desencanei também de novo Desisti Jogar muito Fui Baixei Ai Fui jogar no caso hoje De novo Pra ver como é que tava E saiu outra atualização Atualizou, beleza E essa é a minha Terce... Acredito que seja a minha terceira partida Certo Eu já postei a primeira partida Que foi muito boa Inclusive Fiquei 20 barra 7 Cara Eu não fico 20 barra 7 É pra mim 20 barra 7 Nos cores Nos cores do Black Ops 2 pra frente É um placar muito bom Né O Ghosts É... No começo Quando ainda não tinha Nenhuma apelação Não tinha Maldição nenhuma Da desgrada Um jogo ruim Né Eu costumava ficar assim No começo Primeira, segunda, terceira semana E tal Quando a galera tava aprendendo A jogar o jogo A gente tinha muita gente nova No jogo Eu costumava ficar bastante Nesse placar 20 barra 7 21 barra 8 Né Por aí 20 barra 5 Por aí Aí cara Depois Meu Deus do céu A advenção do Warfare Eu acho que o melhor placar Que eu fiz A advenção do Warfare Foi de 10 barra 15 E pra um placar negativo Ter sido um melhor Meu Deus do céu Você imagina Como é que foi o Santos Né Mas enfim Como falei Aí eu voltei pro jogo Né E agora Parece que tá melhor Né Eu tô tentando não Enroxar muito Porque falaram Que a culpa era isso Né Não 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 Já pegou pra pensar Que você é ruim Não tem um camper Nada Que não sei o que Mano Primeiro pau no seu curso Você perde de jeito Vai se foder Vai 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 crescer Cara Entendeu Eu jogo essa porra Desde o Playstation 2 Né Então se Eu tô reclamando Não é pouca bosta Assim A pessoa que joga Há tanto tempo Sendo ela ruim Ou não Não é Reclamada De uns bagulho Dez Não é porque É chora Né Mas enfim Agora sim Finalmente A porra do assunto Do vídeo Que é Esse novo mapa Mano do céu Como eu tenho ódio De mapa pequeno Que a Infinity Ward Faz Porque ela não sabe Fazer mapa pequeno Várias vezes Eu já joguei umas 4 5 vezes Esse mapa Inclusive Tem a play Tá lá A play 24-7 Dele Eu joguei Cara Como eu falei Más 4 5 vezes E cara Muitas vezes Eu morria Pelas costas É incrível Isso Como os caras Spawnando Nas minhas costas É foda É isso Cara Mapa pequeno A galera fala Que favorece SMG Shot Mas favorece Mentira Favorece mais LMG Porque LMG Ela é Ela é uma arma Que é muito mais forte Então o dano dela É muito maior Então você ficar Então se você Por exemplo Se você esperar Um cara que vem Correndo Vem rushando Para subir você De LMG Você começando A atirar Primeiro ou não Dependendo Da distância Que você tá Né Que as vezes Tem mapas que são Muito pequenos São mapas que são Pequenos Médios E tal SMG vai perder Sempre SMG vai perder Ela consegue Perder Para LMG Mais forte Vocês vão ver Diversas vezes Nessa partida Inclusive Acho que não diversas Mas algumas vezes Nessa partida Tem um inclusive Que eu acho Que é agora Agora daqui a pouco Que eu dou de cara Com um aluco de LMG Eu começo a atirar primeiro Mostra na tela dele Que ele tomou Muitos tiros E ele ainda me mata Com muita facilidade Tipo Eu não tô de SMG Ok Mas ainda assim Cara Eu começo a atirar primeiro Eu tenho uma vantagem Sobre o cara E ele ainda consegue me matar Achei incrível Isso aí Né A forma que as LMG Estão funcionando Nesse jogo Exatamente Ó Vou ver aqui o Khan Certo Aí LMG Não vou ver nada Pegou Eu começo a atirar A tela dele Claramente Estava bem vermelha Né Acho que talvez Mais um tiro Um ou dois tiros Ele teria morrido E ainda assim O cara conseguiu me matar Cara É bizarro isso aí Se tivesse de SMG Beleza Tenho o que falar SMG Ela atira mais rápido E consequentemente Ela vai acabar Começando a atirar mais rápido Mas não era o caso O cara já era LMG Mano Tipo Isso é bizarro As LMG nesse jogo Estão bem estranhas Ahn Tipo cara Sobre o mapa Pra mim Ele é só mais uma Cópia De Fire in Range Misturada com Ahn Misturada Com o outro mapa Do Code 4 Que eu esqueci o nome Dos containers Só que Um pouco mais amplo Né Do que o Que o House E o Esse mapa dos containers Ahn É um mapa ruim Cara Mas assim Depende muito Da forma que você Que o outro time Vai jogar Né Mas beleza Já tá acabando aí Então valeu Falou E até a próxima Eu vou tentar trazer Mais gameplay De Call of Duty Aí porque Né Agora eu tô conseguindo Jogar direito Então beleza Valeu Falou E até a próxima Fui